Olá, pessoal! Seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jean e estou aqui levando informação rápida e objetiva até você. E já te desejando um excelente domingo, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa realizar grandes feitos, na graça de Deus. E agora, pessoal, trazendo uma triste informação de uma psicóloga que perdeu a sua vida aos 32 anos de idade. Ela é muito bonita. Eu vou te contar em detalhes esse acidente cruel que aconteceu com ela. E, claro, bem rapidinho, eu quero te convidar a se inscrever graças a esse canal. Para você que não é inscrito, eu te convido a fazer sua inscrição clicando aqui no botão inscrever-se em vermelho. Clica nesse botão. Clicou? Já está inscrito no canal? Ativa o sino das notificações e deixe o seu like no vídeo. Já vai deixando o seu like no vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Olha que triste informação. Que mundo estamos vivendo, pessoal? Muito triste. Ela tinha toda uma vida pela frente. Olha essas fotos aí dela. A psicóloga Natália Lima Parron, ela que faleceu aos 32 anos de idade, ela morreu atropelada por uma moto na madrugada deste domingo, dia 3, no bairro Jardim, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima atravessava a rua Eurípides Matos Pedroso, quando foi colhida por um motociclista de 34 anos, que transitava em um veículo modelo CB300. O homem foi detido por populares. Quando a polícia militar chegou ao local, ele apresentava sinais de agressões, como nariz sangrando, dois dentes quebrados, olho roxo e roupas ensanguentadas. A mulher foi atropelada e não resistiu. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU e levada à UTI, do Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu já na madrugada de domingo. O piloto da moto havia consumido bebida alcoólica, mas não o suficiente para que configurasse crime de trânsito. Ele foi levado para a delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado. Muito triste essa informação. Fica aqui no canal nossos sentimentos para essa jovem que perdeu a sua vida de forma cruel no trânsito. Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.